Antes da música, um ensaio. Para depois fazer bonito na hora da dança? A proposta desta aula nesse serviço social é simples. Falar e mostrar a música? Especialmente um gênero que vem ganhando um espaço enorme e que tem uma mensagem a passar. O hip hop. Então assim, ele vem para promover a paz. E ele também é a voz dos excluídos. Então, a importância é que você existe, você tem como se expressar, se manifestar, falar o que você pensa, o que você sente. No meio de tantos educadores, Robertinho busca ensinar o hip hop aos menores. Junto com mais duas professoras, estão criando um musical para os pequenos. Atividade que reúne música, dança, coreografias. Porém, mais importante do que isso, a proposta é fazer as crianças se mexerem e se sentirem em paz. Parece que tem dado certo. Um dos motivos de eu realizar esse trabalho, pela oportunidade que eu estou aqui, é poder promover essa vida. E ver eles sorrindo, ver eles se libertando, eles se expressando, eles criando, cara. Isso é muito lindo, né? E para quem trabalha com as crianças há tanto tempo, uma atividade como essa é como uma dose enorme de estímulo para elas. Essas atividades, elas trazem muito prazer, tanto para as crianças, quanto para adolescentes. Agustam a criatividade dos educandos. E as habilidades acabam sendo colocadas à mostra, através dessas atividades em grupo. São atividades bem importantes. Mas por aqui a dança e principalmente a música não ficam só nos estilos mais contemporâneos. Aqui também tem espaço para um estilo mais clássico. Neste espaço são ensinados os instrumentos de sopro, como o saxofone e o trombone, além dos instrumentos de percussão. E quem ministra as aulas da banda é o seu jurandir, alguém que cresceu junto com o projeto. Olha, entre aluno e como funcionários, são mais de 50 anos. Uma média de uns 54 anos. É isso mesmo. Mais de meio século junto ao serviço social. E por ser alguém que cresceu neste lugar, ele sabe muito bem da importância disso tudo. Especialmente para os pequenos. É o seguinte, assim como eu recebi, eu também quero transmitir o bom caminho a esses meninos, através da música, através do nosso exemplo. E tem gente por aqui que parece ter assimilado bem a proposta da banda. Já compreendem a relevância do projeto em suas vidas e principalmente de cada instrumento? Que são caros. O Gabriel sabe bem de tudo isso. E aos poucos, vai em busca do seu sonho. O que é legal, o lugar é legal, a gente pode fazer muitos amigos, a gente pode aprender várias coisas também. Eu estou tentando arrumar um emprego para poder comprar um saxofone e tocar a vida. Bom, pelo menos talento com saxofone é o que não falta. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.